Esta é a parte 3 do resumo de One Piece, se acabou de chegar aqui, recomendo que veja a primeira e a segunda parte. O link está aqui na descrição e nos cards deste vídeo na parte superior da sua tela. Este é o arco da Vila Sirup, um dos arcos mais importantes de One Piece. No final do vídeo eu coloco os pontos mais importantes em um pequeno resumo deste arco. Caso queira continuar a obra original após este resumo, este vídeo resume os capítulos do 22 ao 41 no mangá e os episódios do 9 ao 18 no anime. Este é o terceiro arco da história na saga East Blue e agora com vocês a história da Vila Sirup. Esse arco se inicia com Nami e Luffy navegando pelos mares. Luffy come maçãs e reclama de só consumir isso todos os dias. Zoro alerta que precisam de sake também para continuar a sua jornada. Antes lógico de ser acertado por uma maçã bem no meio de sua cara que é jogada por Nami. Ela diz para eles pararem de pensar nisso, se eles querem ir para a Grand Line devem se preparar. A Grand Line é o lugar mais perigoso dos mares. No topo desse perigo estão piratas que estão em busca do tesouro One Piece. Todos eles possuem poderosos navios e eles também precisam de um navio, além disso precisam de mais membros. Sem isso eles não podem sobreviver aos perigos do mar. Luffy diz que eles precisam de um cozinheiro e de um músico. E depois de ser xingado por Nami aos risos de Zoro, ela abre o mapa e diz para irem para uma ilha mais próxima ao sul. Talvez lá consigam um novo navio. A ilha se chama Vila Sirup, onde encontramos um jovem chamado Usopp. Que se diverte gritando mentiras na vila como a de ataque de piratas. Apenas para acabar com os moradores furiosos atrás dele por conta de suas mentiras. Usopp cria noções de grandiosidade ao comandar os piratas do Usopp. Este grupo é composto por Usopp e três crianças da aldeia. Os piratas do Usopp não causam problemas reais, mas frequentemente incomodam os aldeões. Na maioria das vezes dando falsos avisos de ataques de piratas. Usopp tem uma amiga na ilha, uma garota rica chamada Kaia. E ela está de cama, mas é bem cuidada por seus dois mordomos, Mary e Clahador. No entanto, Clahador esconde um segredo perigoso. Ele é na verdade o malvado capitão Kuro, líder dos piratas do gato negro. Embora se acreditasse que Kuro havia sido executado anos atrás, na verdade o impostor foi colocado para ocupar o seu lugar. O verdadeiro Kuro está disfarçado, trabalhando para adquirir o respeito dos aldeões e todos os bens de Kaia. Para que ele pudesse ter uma aposentadoria pacífica. Os piratas do chapéu de palha fazem então uma parada na vila Sirup, à procura de um navio. Usopp ao notar que piratas de verdade chegaram à ilha, está prestes a fugir de medo. Mas ao notar que os três garotos, os seus tripulantes, estão de olho em seu capitão, ele engole o medo e veste o seu personagem de um capitão pirata poderoso. Usopp era um mentiroso nato, até mesmo sua coragem podia ser enganada por ele. Luffy, Zoro e Nami desembarcam na ilha e Zoro pressente algo se aproximando. Diversas bandeiras piratas são levantadas por detrás das moitas e um radiante capitão Usopp surge dando risadas. Ele os cumprimenta em uma tentativa de enganar os piratas recém-chegados a acreditar que Usopp é um comandante de uma enorme frota pirata, com uma recompensa de 80 milhões. Luffy fica de olho aberto e impressionado com o tamanho poder. Mas Nami pergunta se ele está mentindo e Usopp deixa escapar seu nervosismo. Os garotos que seguravam as bandeiras partem disparada. E Usopp ainda tentando manter a pose, aponta-se o estilingue em direção a Luffy. Ele era um atirador. Luffy usa as mesmas palavras por Shanks, se você aponta uma arma, está pondo sua vida em uma aposta. Usopp tremendo de medo, não atira e fica impressionado quando Luffy diz que pegou essa frase de um pirata chamado Shanks o Ruivo. Luffy e seus amigos então seguem para a vila. Logo os chapéus de palha fazem amizade com Usopp e Luffy descobre porque ele reconheceu o nome de Shanks o Ruivo. Ele era filho de Yasopp, um dos piratas da equipe de Shanks. O tempo é muito esperado pelo pirata Kuro para atuar finalmente chegou. Ele se encontra secretamente com seu primeiro imediato chamado Django. Django tem um poder singular. Ele usa dois discos chamados Shanks para hipnotizar as pessoas e assim obter vantagens ou informações, além de potencializar a fúria de companheiros de luta. O plano era que Django foi ordenado por Kuro a hipnotizar Kaia para ela escrever seu testamento, deixando todos os seus bens e em seguida matá-la. Mas sua identidade e plano são acidentalmente ouvidos por Luffy e Usopp. Django hipnotiza Luffy para dormir, que então cai de um penhasco. E acredita-se que ele está morto devido a esta queda. No entanto, eles não sabem que Luffy sobreviveu por conta de seus poderes de Akuma no Mi. Afinal, ele era um homem borracha. Kuro permite que Usopp fuja porque ninguém acreditaria nele. O que prova ser verdade, pois os moradores preferem não acreditar nos avisos de Usopp devido a tantas brincadeiras que ele fez com suas mentiras. Ao tentar avisar Kaia, ela acha que Usopp está tentando sequestrá-la e Mary, o mordomo, armado com uma arma, o persegue. Usopp, então, mente para sua tripulação a fim de protegê-los de danos maiores. No entanto, os piratas do chapéu de palha estão cientes da situação e decidem ajudar Usopp e Kaia e preparam armadilhas. Naquela noite, o mordomo Mary dá a Kuro, que agora está vestindo seu personagem de Clarador, os óculos que Kaia comprou para seus três anos de serviço. Após receber este presente, Clarador apenas destrói os óculos e revela sua verdadeira intenção, de que ele quer a propriedade de Kaia, atacando o mordomo Mary para impedi-lo de advertir Kaia. O navio e a tripulação de Kuro chegam, então, à Vila Sirup, e no dia seguinte o ataque começa. Onde acreditam que não encontrarão resistência, os piratas do Gato Negro estavam chegando. Os chapéu de palha inicialmente partem para a praia no qual acharam que os piratas do Gato Negro iriam desembarcar, baseados pela suposição incorreta de Usopp de que essa área seria onde Kuro se encontrou com Django. Porém, eles acabaram errando o ponto de desembarque, o que resultou em uma divisão com Usopp e Nami, inicialmente lutando contra os piratas sozinho, enquanto Luffy e Zoro estão em outra parte. Pouco antes de Usopp e Nami serem derrotados, Zoro e Luffy chegam e lutam contra a tripulação de Kuro. Django usa hipnose para aumentar sua força e a de sua equipe, mas acidentalmente hipnotiza Luffy também, transformando ele em uma ameaça ainda maior. Django é forçado a hipnotizar Luffy para dormir novamente, para conseguir detê-lo, mas acidentalmente faz com que toda a tripulação seja nocauteada no processo. Luffy estava segurando um mastro de navio e quando ele adormeceu, acabou derrubando em cima dos piratas. Enquanto isso, Kaya encontra o ferido mordomo Mary, que informa a identidade de Clarador. E percebendo que ela estava errada sobre suas acusações feitas a Usopp, sai para encontrar Kuro e falar com ele. Enquanto isso, Django convoca os guardas do navio, três irmãos poderosos que lutam contra Zoro, que está em posse de apenas uma espada. A luta contra os três adversários se torna complicada sem as suas armas. Nami é capaz de chutar as espadas de Zoro, de volta para ele, permitindo que ele derrote então os três poderosos inimigos. No entanto, um desses irmãos ainda sobrevive e é hipnotizado por Django, transformando ele em uma ameaça ainda maior. Nami corre para acordar Luffy de seu sono induzido e Django tenta detê-la com seu chacrã hipnotizador. Mas no último segundo, Nami acaba pisando no rosto de Luffy, que acorda antes de Nami ser hipnotizada por Django. Kaya então intervém, tentando fazer com que Kuro se lembre dos momentos divertidos que eles tiveram nos últimos anos. No entanto, Kuro revela que ele nunca se importou com ela e só queria o seu dinheiro. Ele estava simplesmente esperando por este dia, onde ele poderia matá-la, fazendo Kaya entrar em estado de choque com estas palavras. O Sop tenta atacar Kuro para defender a sua amiga, mas Kuro o machuca gravemente em retaliação. Kuro então é atacado pela equipe de O Sop, seus piratas leais, os três garotos que sempre o seguiram. Mas Kuro simplesmente ignora o ataque. Kuro em um frenese ataca todos ao seu redor, incluindo sua tripulação, por falharem em dar cabo em Luffy e Zoro, atrapalhando seus planos de manter sigilo de todas as suas tramas. O Sop ordena que sua equipe pegue Kaya e fuja, e os três levam Kaya para a floresta, enquanto Kuro envia Django atrás deles. Zoro consegue finalizar o último dos irmãos potencializado pela hipnose de Django, e depois sai com o Sop como seu guia nas costas para resgatar Kaya e os meninos. O Sop não pode se mover devido a seus ferimentos, e Zoro precisa dele para navegar pela floresta. Enquanto Luffy lida com Kuro, eventualmente Django alcança o seu alvo e facilmente supera os três garotos. Kaya ameaça se matar com o chacrã de Django para impedir que o mesmo machuque a tripulação de Ossop. Django concorda em deixá-los ir se Kaya escrever o testamento, mas adverte que eles provavelmente não conseguirão sobreviver com o Kuro disposto a matar todos que conhecem sua verdadeira natureza. Kaya escreve o testamento, mas antes que Django conseguisse matá-la, Zoro corta um galho de árvore que estava no caminho para que o Sop possa atirar nele com seu super estilingue, nocauteando Django com seu acerto. Enquanto isso, Kuro mostra todo o seu poder. Ele possui a técnica de movimento silencioso que permite se mover em velocidades sobre-humanas. Cerca de 100 metros em apenas 4 ou 5 segundos, O capitão Kuro usa armas chamadas garras de gato, luvas com lâminas em forma de katana, longas que no final de cada dedo se tornam uma faca disposta a cortar os seus inimigos. Ele combina essas grandes garras de ferro com sua velocidade impressionante para retalhar todos ao seu redor até a morte. Kuro pergunta a Luffy por que o estranho como ele está invadindo os negócios da vila. Luffy então diz a Kuro que isso ocorre porque há um homem nesta vila que ele não quer deixar morrer. Hoje, nenhum companheiro seu perderia a vida. Kuro ataca tudo à vista, incluindo seus próprios homens, e revela que parte de seu plano original era matar também a sua tripulação, para que sua verdadeira identidade nunca pudesse ser exposta. Irritado com a falta de respeito de Kuro à sua tripulação, e como Kuro abandonou o ideal do que significa ser um pirata, Luffy fica furioso. Kuro tenta matar Luffy, mas Luffy estica os seus braços para pegar uma enorme pedra e bloqueia o seu ataque. A pedra quebra a primeira luva de gato. Luffy diz a Kuro que se um capitão pirata não quisesse uma reputação, ele nem deveria ter se tornado um pirata. Kuro, cego de fúria, investe mais uma vez para um ataque fatal. Mas Luffy, usando seus poderes de borracha, envolve todo o corpo de Kuro, prendendo seus braços e pernas. Ele esticou seu pescoço para trás e deu uma cabeçada potente, no cauteando Kuro. Luffy acaba aplaudido pelos piratas do próprio Kuro, os piratas do gato negro, que haviam entendido que seu capitão iria matá-los no final de tudo. A vitória de Luffy. Com isso, os piratas do gato preto deixam a aldeia levando consigo o corpo desacordado de Kuro. Após se reunirem, o Soap decide que a notícia de um verdadeiro ataque pirata pode ser muito perturbador para os moradores da aldeia. E pediu para Kaya e o mordomo Mary manter segredo sobre o que aconteceu. Kaya, percebendo que o confinamento em sua casa e tristeza em relação às mortes de seus pais foram a causa de sua verdadeira doença, agradece os piratas do chapéu de palha. E lhes dá o seu navio particular, chamado Going Mary. O Soap é grato a eles também e agora tem a confiança para desmantelar sua tripulação pirata e decide, por conta própria, ser um verdadeiro pirata nos mares. Luffy, ao ouvir isso, fica animado e o convida para se juntar à sua tripulação. O Soap aceita, com um novo amigo e um novo tripulante, bem como um novo navio, os piratas do chapéu de palha deixam a vila para continuar sua viagem para a Grand Line. E esta é a história do arco da vila de Sirup. Este arco introduz um novo membro da tripulação, o Soap, oficialmente o atirador da trupe. Os chapéus de palha também ganham o navio, o Going Mary, que seguirá as aventuras do chapéu de palha por um longo tempo. A tripulação aumentou e agora os piratas possuem um barco. É o momento de conseguir mais membros para a tripulação. Segundo Luffy, um cozinheiro é essencial para a jornada deles. Além disso, Zoro e seu sonho de ser o maior espadachim do mundo vão esbarrar em um obstáculo. E esse obstáculo é o verdadeiro maior espadachim do mundo. Será que Zoro poderá derrotar o maior de todos? No próximo episódio de One Piece, o Arco Barati, o restaurante flutuante.